Olá família quadrinítica de todo o Brasil, está começando mais um CDQ News onde pegamos as notícias mais relevantes de cultura pop e arte que você precisa saber e juntamos em um único vídeo pra você não esquece de deixar seu comentário, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos isso é muito importante pro projeto continuar acontecendo não esquece que segunda-feira a gente vai sortear essa revista aqui em ondas que pra todo mundo que comentou aqui no vídeo do CDQ News porque é desse jeito, se você comentar qual notícia gostou mais ou comentar sobre uma notícia, você está concorrendo a um livro, uma revista, algum prêmio então segunda-feira vai rolar sorteio de CDQ e gente, antes de mais nada, não esqueça de contribuir com financiamento coletivo na conta da Calango no primeiro final de semana já bateu 200% da meta lá no Catarse e está com recompensas incríveis é uma revista muito bem feita olha só, estou abrindo qualquer página aqui muito bem desenhada apoia o Catarse, dá uma olhadinha nas recompensas, dá uma olhadinha nas metas entendidas porque já está batendo algumas e é isso então, sem mais enrolação, bora logo para as notícias Cruella, vilã da Disney, ganha mangá sobre sua origem a personagem Cruella ganhou um mangá sobre sua origem como vilã da Disney mangá é quadrinho japonês não diga digo que coisa Cruella, black, white and red explicará a trajetória dela até o alto escalão da moda o trabalho é obra do mangá Hachi Ishe e será lançado na versão em inglês no dia 3 de agosto sem previsão aqui no Brasil o mangá conta com 176 páginas e seu valor inicial será cerca de 14,99 dólares essa notícia aqui está falando da Disney será que ela é cringe? deixa eu não comentar para eu saber Little Tulip HQ francesa sobre serial killer chega ao Brasil em agosto a editora Comic Zone anunciou o lançamento de Little Tulip HQ francesa que conta a história de um serial killer e cito por Jérôme Charin com arte de François Buck o quadril acompanha Pavel um tatuador de Nova York que auxilia a polícia na caçada de um assassino que deixa gorros de Papai Noel nas cenas do crime Little Tulip terá 88 páginas coloridas e acabamento de luxo o lançamento será previsto para agosto então daqui a pouco chega se você curte HQ europeia, francesa é uma boa pedida fotos dos bastidores de Sandman revelam o visório de Kirby Howell Baptiste como morte com o início das gravações da série de Sandman na Netflix começaram, e sempre acontece isso né aparecer as primeiras imagens dos perpétuos após Tom Stewart ser visto como sonho agora é a vez de Kirby Howell Baptiste aparecer como morte em uma foto dos bastidores da produção é possível ver a atriz andando pelo set de filmagens com a roupa clássica da morte inclusive a morte eu acho que é o meu personagem preferido de Sandman deu pra ver ela de morte? apesar de não ter a data de estreia eu já tô ansioso aqui pra ver Sandman é uma das melhores coisas já escritas de todos os tempos e eu vou ficar muito chateado se não tiver trilha salada do Betálico Pokémon Wonder coloca monstrinhos na natureza e será em breve aberta para visitantes isso é quase realizar um sonho meu de infância que é ir num lugar onde existem Pokémons de verdade Pokémon Go ajudou muito nisso inclusive eu sou viciado em Pokémon Go vou deixar meu código aqui pra vocês me adicionarem lá no comentário a The Pokémon Company que inclusive é uma das empresas que mais valem dinheiro no mundo acaba de anunciar uma nova atração para os fãs da franquia que não envolve telas, jogos ou realidade aumentada Pokémon Wonder é uma nova atração que será aberta em Yomiuri Land um parque que fica em Tóquio, no Japão de 17 de julho a 3 de abril de 2022 será possível fazer uma visita ao local com grupos de até 6 pessoas essas pessoas vão poder ter uma aventura na área do parque que antes era inacessável as visitas vão durar mais ou menos 90 minutos ou seja, tem 90 minutos para ficar no mundo de Pokémon e os fãs vão receber uma breve orientação e uma série de dicas para encontrar rastros de Pokémon esses Pokémons obviamente vão estar na natureza vai ter que caçar eles editor, mostra aí o meu sonho sendo realizado eu não podendo ir porque a gente tem pandemia e agora uma notícia para os pequenos na verdade não sou nem eu que vou dar notícia a Nami vai chamar ela para um curso que ela vai dar gratuito então chega aí Nami Oi pessoal, eu sou a Nami Viana e eu estou aqui para convidar vocês para o meu workshop de desenho de criaturinhas aqui com a Casa dos Quadrinhos ele vai ser no sábado dia 10 de julho às 10 horas da manhã ele é para crianças de 7 a 12 anos e ele é gratuito comigo as crianças vão conseguir aprender a desenhar bichinhos, criaturinhas fantásticas pokémons, todos esses tipos de criaturinha que são exatamente a minha especialidade eu vejo vocês lá Loki encontrará os Simpsons em curto animado no Disney Plus o Disney Plus anunciou na quarta-feira passada que os Simpsons terá um curta-mentragem animado com a participação do nosso deus da trapaça Loki e a voz vai ser do próprio Tom Hiddleston então promete as informações são da Viare o show vai se chamar o Ben, o Bart e o Loki e será lançado na plataforma no dia 7 de julho junto com a chegada do quinto episódio da série do deus da trapaça prometendo ser uma homenagem para o MCU o crossover mostrar Loki se juntando a Bart e um plano duvidoso após ser banido de Azeroth novamente cara, espero que seja bom eu adoro os Simpsons os Simpsons tem pisado um pouquinho na bola com os plantas a gente sabe disso mas acho que promete estou ansioso será que eu estou errado de estar ansioso? HBO Max disponibiliza episódio da quinta temporada de Rick and Morty a HBO Max esteveu no Brasil nessa terça-feira agora da semana passada tem quase uma semana e já trouxe uma grande novidade para os fãs ela trouxe a quinta temporada de Rick and Morty todas as quartas já estão lá com áudio original e dublado e trouxe os dois episódios de Rick and Morty na sua estreia dublados também e domingo agora lançou o terceiro então se você é fã de Rick and Morty e gosta de acompanhar em dia você não precisa sabe é... ficar esperando você já consegue assistir direto a HBO Max que está com um preço muito promocional infelizmente a HBO Max tem um tanto de título que está faltando que deveria estar lá e também está faltando alguns filmes e está dando uns crash no aplicativo também eu estou vendo o meu Chromecast e eu assisto o episódio eu tenho que... é... assim HBO Max eu não sei que eu acho de você você tem muita coisa legal e tem muita coisa dando pau eu quero gostar mais de você Marvel altera a cena pós-créditos de WandaVision sem avisar o motivo em uma busca pelos episódios um usuário do Reddit reparou que algumas mudanças foram feitas no último capítulo e é claro que a notícia logo explodiu pela internet a cena pós-créditos foi atualizada mas assim ninguém sabe o motivo de verdade porque isso aconteceu quando você assiste a cena novamente você vai notar que a música está um pouquinho diferente existe tipo um clarão uma estranha silhueta quase em forma transparente projeção astral descendo para o lado esquerdo da imagem a partir dos 45 minutos e 47 segundos do último episódio de WandaVision tem gente falando que eu estou estranho mas sinceramente você é fã de WandaVision você sabe que é o Mephisto estúdio de animação brasileiro vira história dos Estados Unidos de cabeça para baixo na Netflix disponibilizada na última quarta na Netflix a animação América The Animation Picture vira a história dos Estados Unidos de cabeça para baixo ao mostrar o presidente George Washington como um fanfarrão e o Benedict Arnold como um lobisomem sanguinário mas apesar de ser uma série americana tem um toque bem brasileiro porque parte de um dos maiores estúdios de animação aqui do Brasil o Combi Studio que é conhecido por Super Drags e a Animalu fez animação para essa série maneiro né e olha só um executivo do Combi Studio deu um toque falou uma coisinha muito legal que pode te animar a entrar nesse mundo de animação ele falou o seguinte segundo o executivo está cada vez mais frequente que companhias americanas se associem a estúdios da América Latina para poder fazer suas animações antes eles procuravam mais a Ásia e agora eles estão procurando mais a América Latina e isso é muito legal porque mostra não só a nossa capacidade nossa qualidade técnica como também expande o mercado nacional diz aí o que você acha sobre isso deixa no seu comentário estão abertas as inscrições para o mini curso online Superman da origem dos quadrinhos a segunda guerra mundial o curso vai acontecer no dia 28 de julho das 9 horas da manhã até meio dia o curso pretende abordar as origens do personagem dos quadrinhos a trajetória de seus criadores e seu contexto histórico social e cultural e político da sua criação até a segunda guerra mundial o curso é gratuito e terá certificado o link está aqui na descrição do vídeo então corre lá gente o Quentin Tarantino revela predileção para a filha de uma Truman para o papel principal de Kill Bill 3 o diretor Quentin Tarantino revelou ter imaginado a filha da atriz Uma Truman a também atriz Maya Hawke para o papel principal do terceiro filme da franquia de Kill Bill o cineasta ele vem insistindo que seu próximo filme que ainda não foi revelado como vai ser vai ser o último de sua carreira mas ninguém acredita porque ele falou isso dos últimos três, cinco filmes dele então Tarantino sempre fala que o próximo filme vai ser o último dele então ele deu a entender em uma participação no programa do entrevistador Joe Hogan ou Joe Hogan que é provável que seu próximo projeto não seja Kill Bill volume 3 então assim cara Atlantino isso não não pega ninguém sabe mas ele manda bem na direção né San Diego Comic Con será online a San Diego Comic Con a gente como as vacinações estão um pouquinho mais aceleradas lá nos Estados Unidos estavam com dúvidas se ia ser presencial online esse ano confirmou que o San Diego Comic Con vai ser online também a gente deixou o link aqui do San Diego Comic Con para saber mais detalhes sobre data como que faz para participar como que você faz para poder acessar é só entrar lá e ver e gente é isso obrigado por mais esse vídeo aqui do CDQ News não esquece de deixar seu like não esquece de deixar seu comentário falar qual no que você gostou mais que a gente vai sortear uma revista para você no começo do próximo mês e é isso sem mais enrolações de novo até a próxima semana ser ou não ser tchau 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 tchau